Mais de 3 bilhões e 900 milhões de reais em recursos serão repassados para o Estado da Bahia. Os investimentos anunciados nesta segunda-feira fazem parte do programa de aceleração de crescimento do governo federal. Agora nós vamos viajar o Brasil colhendo as coisas que nós fizemos nesse país. Na área da educação, na área da saúde, na área do emprego, na área do programa de transição energética, na área de habitação, na área da igualdade racial, na área da cultura. Entre os recursos anunciados aqui em Salvador, 1 bilhão e 500 milhões de reais serão destinados a ações do programa Luz para Todos. O acordo prevê mais de 29 mil ligações de energia nos próximos dois anos e mais de 10 mil obras no Estado da Bahia. Segundo o governo, a nova etapa vai atender mais de 100 mil pessoas de comunidades de baixa renda inscritas no Cade Único para programas sociais e também indígenas e quilombolas. E a meta é fazer com que todos os baianos tenham acesso à energia elétrica até 2026. O fim da pobreza energética na Bahia, 1 bilhão e 500 milhões de reais para ligar mais 27 mil unidades consumidoras, mais 100 mil famílias à energia. Durante o evento em Salvador, também foi assinada uma autorização para empreendimentos faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, voltados à família com renda mensal de até 2.640 reais. A portaria autoriza a contratação de mais de 5 mil unidades habitacionais em 11 municípios, entre eles Camassari, Campo Formoso e Dias Dávila. Para isso, o governo federal deve investir cerca de 885 milhões de reais. Só para Salvador, presidente, são mais de 1.264 unidades. De um total, presidente, para a Bahia de 33.300, então só vai cansar, presidente, de vir aqui falar com esse povo que lhe quer bem. Só vai cansar, presidente, de dar casa ao povo que mais precisa, presidente. No setor da educação, o governo federal vai investir por meio do novo PAC, mais 478 milhões para universidades federais e cerca de 240 milhões para institutos federais da Bahia. Os recursos serão investidos em obras como a construção de novos hospitais universitários. Estudar em uma escola que te abre portas e te dá a oportunidade de, muitas vezes, executar projetos de pesquisa e extensão é o que mostra para esses adolescentes que, sim, nós podemos estar aqui. E criar 100 novos campos nos interiores do país é fundamental para que, mais uma vez, possamos chegar ao fim dessas desigualdades sociais. Além disso, segundo o ministro Camilo Santana, a Bahia vai receber mais de 1 bilhão do novo PAC para a educação básica. A ideia é custear creches, escolas de tempo integral e ônibus escolares. Para a Bahia, são 244 ônibus financiados pelo governo federal para os municípios baianos. Esses ônibus já estão chegando, prefeitos. Aliás, isso não deve ter chegado alguns já. Nízia Trindade anunciou ainda um novo edital do Mais Médicos, com 248 vagas na Bahia e novos recursos federais para a construção de três policlínicas. O investimento de 90 milhões e essas policlínicas, presidente Lula, serão referência para o nosso programa Mais Acesso a Especialistas. Já estamos trabalhando nessa construção, governador, com a Secretaria de Saúde e com os municípios. Vamos juntos, vamos em frente, união e reconstrução. Conhecida pelas belezas naturais e monumentos históricos, a Bahia vai receber novos investimentos também no setor da cultura. 50 milhões serão repassados para projetos voltados à restauração e preservação do patrimônio cultural brasileiro. Estamos contemplando diversas cidades baianas, Salvador, é claro, além também das cidades Cachoeira, Itaparica, Maragujip, Santo Amaro e tantas outras, para citar só essas. E que vamos realizar uma série de obras de restauração e requalificação. Então, vamos lá.